Fala galera, beleza? Galera é o seguinte, em hoje Arthur vou fazer um vídeo aqui falando sobre o que fizeram com o Dream Theater É a banda que tocou na sexta-feira no Rock'n'Rio e que simplesmente foi esnobada pelo público brasileiro Nutella Sabe cantar alguma música do Guns N' Roses? E não sabe o que é Rock'n'Rio e que não conhece a banda Roda a vinheta aí Seguinte galera, se você não é inscrito do canal, se inscreva Aqui a gente faz fofoca, a gente fala sobre a vida dos outros A gente faz notícias sobre o que mais foi comentado durante a semana Espero contribuir com o seu comentário, com o seu like Para que possamos, a cada dia a mais, entregar conteúdo para vocês Galera, é o seguinte, na sexta-feira Foi uma das coisas que, a meu ver, foi um marco para a decadência do rock no Brasil Simplesmente, nós tivemos ali apresentadores que não sabem falar o nome da banda Os caras estavam falando Dream Theater Iron Maiden Então, primeiro, apresentadores, vamos aprender a falar o inglês É o básico que vocês têm que fazer para poder fazer uma cobertura de um evento de tal tamanho como é o Rock'n'Brio Mas vamos lá O Iron Maiden destruiu na sexta-feira Tocou muito, mas muito mesmo E tocar depois dos caras não é fácil Mas, nada mais fácil do que uma banda como o Dream Theater É, porque eles, de fato, subiram no palco e simplesmente debulharam os instrumentos Debulharam, mostrou para que que veio O playlist realmente não foi o dos melhores Porque eles poderiam ter escolhido umas músicas que davam mais ênfase na voz Até porque o publicozinho do Pop'n'Rio, né? Que seria o público brasileiro aqui Que chega no evento A primeira camisa que vê que está vendendo é do Wire Já vai lá, compra, coloca e fala que conhece a banda Que já sabe que não, a melhor banda Não existe isso, tá? O Iron pediu para trocar, eles eram Headline Pediu para trocar e não ser a última Porque os caras são sexagenários Os caras estão cansados E falou com o Petrucci Petrucci, precisamos mudar, tá? Tem como fazer isso para a gente? Petrucci, para quem não sabe, é o guitarrista do Dream Petrucci, não? Vai lá, cara, de boa E depois o Petrucci fez um apelo Falou, tem como, povo? Vocês esperarem a gente depois do show do Wire? Porque, poxa, a gente veio aqui para poder fazer o evento e tal E é isso que eu estou falando O povo começou a vazar E saiu várias notícias falando que Eles tocaram para a grama Tocaram para o deserto O que foi mentira Tinha muita gente assistindo E quem ficou até o final, cara Pôde ver o que é de fato tocar Eu fiz um vídeo na outra plataforma E todo mundo começou a falar assim comigo Ah, mas uma música de 5 minutos de introdução? É, mas se fosse lá o Capital Inicial Tocando o Faroeste Caboclo de 9 minutos Ia estar todo mundo lá Olhando e falando assim Nossa, que coisa maravilhosa Uma música que já está calejada E vou falar mais Guns N' Roles, tá? Vai estar lotado Ó, o Guns lá nos Estados Unidos faz show para 300 pessoas Só para vocês terem noção Não inova, pararam no tempo Enquanto o Dream, não Lança CD atrás de CD E destruindo em todos Inclusive, a música que eles tocaram A primeira, The Island Cara, ganhou o Grammy de melhor performance no rock Internacional E aí eu tenho que ouvir Regis Tadeu O nosso melhor crítico, né? Para não dizer o contrário É uma porcaria Uma porcaria de baterista E tá aí, ó Vou deixar para vocês verem aí, ó Uma porcaria O cara nunca tocou nada Entendeu? Quisar é um dentista bom Que eu nunca consultei com ele também E fica falando mal do Dream É, a gente é obrigado A ouvir essas porcaria aqui pela internet A única coisa que ele fala de bom Foi quando a Simária Separou da Simone De fato Uma das melhores coisas que aconteceu Na música nacional Mas enquanto a gente, né? O brasileiro O povinho brasileiro Os Nutelinha Que falam que é roqueiro Sai e deixa lá o Dream tocando Né? Para o vento Como saiu nos jornais Que foi tudo mentira Os funkeiros Os sertanejos Ficam dando apoio Pode ser a banda que for Pode ser uma porcaria Que os caras ficam até o final E é isso que faz com que o nosso Brasil O rock é cada vez mais, ó Finda Finda Simplesmente vai acabar As turnês que estão acontecendo hoje em dia É tudo turnê Para finalizar a banda Sim? E galera Metal progressivo Quando se fala em metal progressivo É Dream Theater Todas as bandas que vieram depois São aprendizes dele Oficina G3 Angra Tudo isso Cópia do Dream Cópia barata do Dream Entendeu? Os caras olham para eles E tentam imitar A verdade é essa Os caras entraram no palco Debulharam Ensinaram Deram aula De como tocar De como fazer de fato Música Em alta performance Mas simplesmente o brasileiro Prefere ver A capital inicial Prefere ver O Guns Que já está Calejado O Iron Tocou demais Tocou demais Isso tem que falar Uma outra banda excelente Foi a Bullet Forma Valentine Que destruiu Destruiu Poderia estar no palco O mundo Muito bem Porque tocaram Com o pé Nas costas Mas infelizmente Esse é o cenário Do rock and roll No Brasil E que está Simplesmente A meu ver Perto Mas muito perto De acabar E nunca mais Conseguir reverter Essa história Enquanto nos países Lá de fora Não O rock Ainda é o top Está lá no headline Dos gêneros musicais Galera Um grande abraço A todos Espero que tenham gostado Do vídeo E Para os próximos vídeos A gente vai falar De repente Sobre mais fofocas Mais notícias Que vem acontecendo No Rock in Rio Beleza? Um grande abraço A vocês E se inscrevam no canal Deixando seu like Porque Aqui É fofoca De hétero Beleza? Fui!